Olá gente, vou mostrar para vocês aqui como gravar, trabalhar com os registros de memória do teclado EX50. Acredito que deve funcionar no EX30 também, esses são os teclados da Roland, tá? Então, como que eu gravo esses bancos de memória? Primeiro eu vou mostrar o que é o registro de memória. O registro de memória é quando você tem um som aqui, tem um instrumento, um acordeão. Aqui eu tenho um outro som, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Isso quando você está tocando, executando uma música, né? E você quer fazer uma troca rápida, de um para o outro, você só dá um toque ali. Você não precisa ir lá, digitar e buscar o timbre, ele já fica gravado aqui. Mas eu posso escolher qual timbre que eu quiser colocar aqui. Então eu vou mostrar como é que faz. Primeiro para entender o seguinte, está vendo que aqui tem quatro, né? Você vai pensar assim, ah, mas eu só consigo gravar quatro aqui. Nesse primeiro você consegue gravar quatro, nesse primeiro banco. Depois você vai para o banco dois, você grava mais quatro, no banco três mais quatro e assim por diante. Como é que funciona para acessar esses outros bancos? Aqui, ó. Primeira coisa, esse aqui tem que estar ligado, porque esse aqui tem duas funções. A função do registro e a função do OTS. OTS eu não vou falar nesse vídeo porque é outra função, né? A função de gravar os timbres junto com os ritmos é outra função. Então ele tem que estar ligado sempre, tá? Deixa ele ligado. Aí esse botão do banco, pode ver que aqui dentro, está bem pequenininho, mas dá para ver que tem um número um aqui, ó. Quando você aperta ele, ele vai para o dois. Ele vai para o três, vai para o quatro. Ele vai até o número oito, tá? Chega no oito, ele volta para o um. Então o que é isso aqui? Cada número desse, você pode gravar quatro timbres. Só no um eu gravei quatro. Agora eu vou, ó, aqui tem um acordeão. Agora eu vou ir para o dois, né? Aqui tem quatro timbres. Se eu for para o dois já, não tem um acordeão. Tem um piano, tem outros timbres que eu gravei no dois. Três, quatro. Quatro. O quatro não tem, né? Eu vou gravar em cima. Aqui ele tem alguma coisa gravada que já vem de fábrica, né? Mas eu não quero esse som aqui, eu quero gravar um outro aqui. Então, eu não preciso apagar ele. É só gravar o outro em cima que ele automaticamente apaga. Então eu vou achar um timbre aqui, vamos lá. Esses sacos, vamos dizer que seja esse aqui. Se eu quiser mexer na parte da oitava, ó. Deixar mais grave, deixar mais agudo. Isso eu posso fazer essa mudança para quando eu gravar ele já ficar naquela altura que eu quero. Mas para mim está bom aqui. Então o que eu vou fazer? Como é que eu vou gravar ele aqui no um? Eu seguro pressionado esse botão e aperto aqui, ó. Olha, ele deu uma piscadinha ali. Então, gravou. Agora, quer ver? Vem um, dois. Voltei, já gravou aqui. Tá? Então está gravado. Agora eu vou achar um outro som, outro timbre pro dois. Tá? Vou apertar aqui e vou lá. Vou botar esse aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que grava. Aí eu seguro pressionado esse aqui e aperto o dois. Ó. Agora eu já tenho dois timbres aqui. Ó, um aqui e outro aqui. E assim por diante, tá? Vou gravar um no três. Esse aqui. Vou gravar no três. Ó, agora eu tenho esse. Esse e esse. No quatro. Vamos gravar mais um. Claro que aqui eu estou indo aleatório. Você tem que escolher um timbre que realmente você vai usar nas tuas músicas. Esse aqui. Aqui ele está ligado dual. Estão saindo duas vozes junto. Vou desligar para deixar uma só. Tem que cuidar isso também. Se você deixar ligado ele vai gravar conforme ele está ali. Então agora eu vou segurar pressionado e vou gravar aqui. Tá? Esses são. Tá vendo que esse três estava ligado dual. Quando eu aperto ele entra os dois. Tá? Para tirar, só aperto aqui. Só que para mim gravar agora em cima eu tenho que gravar de novo. Pronto. Agora ele já não está mais acionado esse aqui junto. Então aqui tem quatro timbres que eu gravei. Saco. Esse é outro som. Esse. E esse aqui. Agora se eu quiser gravar mais quatro eu preciso apertar mais uma vez. Está vendo que está escrito quatro, quatro. Porque é o banco quatro e o registro quatro. Então se eu apertar aqui ele foi para o cinco. Que eu vou poder gravar mais cinco. E assim por diante, né? O bom é que você fez isso aqui e ele está gravado. Você não precisa salvar aqui. O Yamaha você tem que fazer mais. Salvar em outros lugares. Esse aqui não precisa. Só você desligar e ligar ele vai estar. Ele vai estar novamente aqui. Então o um está aqui. Está tudo aqui. Tudo pronto. Então é dessa forma que funciona o registro de memória desse teclado. Ex-50. Quem tiver um Ex-30 e fizer e dar da mesma e funcionar também. Pode deixar até nos comentários aí. Porque eu não tive ainda aqui o Ex-30. Só tive o Ex-50. Mas eu acredito, pelo que eu estava olhando, que deve ser igual. Ok, gente?